eu quero mostrar para vocês como é que fica a crocância da pipoca caramelizada escuta daí de casa o barulho olha como fica ela fica bem coladinha e muito gostoso comer assim olha como fica o barulho e quando secar mais um pouquinho aqui fica mais crocante ainda Olá eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira hoje eu quero compartilhar com vocês uma pipoca doce ou salgada você que vai decidir em casa como será a sua pipoca essa pipoca que eu faço ela desde a minha adolescência aqui eu tenho mais que meia xícara de milho de pipoca só que eu vou completar aqui porque eu vou fazer uma parte de pipoca salgada uma parte será doce esse é o primeiro passo selecionar os ingredientes que vamos usar que é milho de pipoca óleo açúcar e para pipoca a xícara de sal um pouco de sal eu vou colocar aqui a xícara de açúcar vou deixar ela bem espalhada aqui nessa frigideira tem que levar em fogo baixo para caramelizar para que não venha queimar o caramelo deixa a chama do fogão bem baixinha eu vou mostrar para vocês como é e como eu vou levar colocar tudo para fazer ao mesmo tempo tanto faz o caramelo como a pipoca eu vou colocar aqui uma quantidade de óleo para estar estourando a pipoca é uma quantidade generosa porque a quantidade de milho é bastante essa quantidade aqui vamos para o nosso fogão aqui eu acendi a chama do fogão vou abaixar o fogo para fazer o caramelo assim que começar caramelizar eu volto mostrar novamente e aqui o caramelo o melhor o açúcar já começou a derreter você vai ficar sempre bem próximo e observando porque pode queimar rápido aí você vai controlando mexendo assim mesmo com a frigideira para que não venha fazer aqueles grumos duro que não derreta vai mexendo assim até ele caramelizando sobre a chama observa que a minha panelinha está erguida sobre a chama para que receba menos calor e vai derreter no açúcar quando adiantar mais um pouquinho eu vou mostrar para vocês mas quero pedir para você também que ainda não é inscrito no meu canal se inscreva no meu canal toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando pois uma vez por semana eu quero postar um vídeo para vocês já estamos indo para mil para mil inscritos no canal eu estou muito grata a deus por isso por isso resolvi fazer uma receita simples que muita gente gosta de pipoca de sal e pipoca de doce aqui olha só como vai ficando nosso caramelo eu vou desligar aqui um pouco e volto novamente olha só como açúcar já tem desmanchado bem quando isso acontecer procura tirar um pouco de cima da chama deixa mais alto um pouco e começa a movimentar assim para que ela vai derretendo e não precisar acrescentar água aqui e não queimar o caramelo agora que chegou esse ponto aqui eu vou deixar ele na chama baixíssima ele vai continuar derretendo mas não vai queimar eu quero mostrar para vocês como é que faz a chama baixíssima você pega o teu fogão no sentido de desligar vem rodando observa que a chama subiu girando quando ela vem abaixando assim com bastante cuidado assim não vai queimar o caramelo nesse ponto pode pôr aqui e começar a estourar a pipoca então eu vou colocar a pipoca para estourar aqui para ficar mais fácil para você entender eu deixei a chama do fogo baixíssima de trás vou colocar aqui o meu caramelo lá observa que ele ainda está derretendo ele está clarinho aí no vídeo não dá para perceber mas não está queimado vou passar para aqui para essa chama baixíssima e vou erguer a chama deste para estourar a pipoca vou colocar aqui o milho e vou mexer quando estiver no ponto eu vou mostrar para vocês observa o tom que está ele agora quando estourar as primeiras pipoca você vai colocar a tampa e deixar estourar como estou fazendo aqui uma quantidade abundante vai transbordar essa caneca mas antes que transborda eu vou colocar a pipoca que já estourou dentro de uma vasilha acompanhando aí para você entender após colocar o milho na caneca você vai mexer até começar a estourar em casa você vai notar que o milho vai mudando de cor ele vai pegando um tom mais claro e como se ele estivesse inchando um pouquinho e de repente ele começa a estourar quando chegar no ponto eu quero mostrar mas mexe sempre o milho na vasilha na minha adolescência sempre eu fazia a minha pipoca na caneca de café da minha mãe acho que eu tinha uns 13 anos de idade na época da pipoca na caneca desta maneira observa como ele vai mudando de tom já está quase estourando olha o barulho da primeira pipoca estourando deu para perceber? significa que daqui para frente vai vir duas ou três quando estourar de duas a três pipoca deve-se colocar a tampa na caneca estou fazendo assim para quem nunca fez pipoca em casa e não tenha uma pipoqueira pode estourar também a sua pipoca dentro de uma panela mas sempre eu gosto de fazer na caneca costume de adolescência observa que já estourou uma quantidade vou colocar a tampa vou deixar estourar um pouco nem vou desligar o vidro não quando começou a estourar assim com intensidade você vai abaixar a chama do fogão para que não venha queimar o fundo da pipoca abaixando o fogo observa como ela vai estourando vou colocar aqui uma bacia de vidro para estar colocando uma quantidade de pipoca porque vai transbordar essa caneca porque a quantidade de milho que eu coloquei era bastante mas foi de propósito porque eu gosto de fazer assim bastante porque aqui em casa tem pessoas que gostam de pipoca olha como está cheia pipoca saudada e pipoca doce quando fazer assim despeje uma quantidade na bacia e coloque novamente para continuar estourando observa como é prático nem desliguei para que você possa acompanhar daí e você vai observando o barulho do pipoca quando passar a estourar com menos intensidade significa que não vai estourar mais é só desligar o fogo observa como vai enchendo a caneca novamente pelo barulho dá para perceber olha dá para ver daí numa única panela ou melhor, numa única caneca consegui fazer a pipoca doce e a pipoca de sal assim que encheu novamente derrama lembrando despeja lembrando que a chama do fogão está baixa para não queimar o fundo das pipoca o fundo na caneca vou colocar outra vasilha para colocar mais pipoca essa daqui agora que parou de pipocar de não mais fazer barulho vou desligar a chama vou tirar daqui vou trazer o caramelo para cá desliguei a de trás vou trazer para cá para acabar de derreter ele para despejar na pipoca que está na bacilha de vidro lembrando que a chama que está o caramelo está em chama baixa aqui eu vou despejar o restante da pipoca vou mostrar para vocês que não queimou o fundo porque estava em chama baixa olha como ficou o fundo da caneca não queimou nada olha a pipoca essa daqui será a pipoca de sal aqui eu já esquentei o caramelo bem como eu não coloquei água aqui nesse caramelo observa que ficou uma quantidade aqui na panelinha colada olha como ele está bem derretido então eu vou desligar a chama do fogão e vou acrescentar esse caramelo aqui na pipoca vou mostrar para vocês como é que eu faço observa como ele está bem líquido vai fazendo esse movimento aqui para que ele venha derreter bem agora que ele derreteu bem eu vou desligar a chama desliguei o fogão e vou despejar sobre as pipocas como a vasilha é de vidro temperado não estoura pus em cima do fogão e só jogar sobre as pipocas o caramelo espalha assim bem e fica uma pipoca maravilhosa mas toma cuidado para você não queimar porque o caramelo causa queimadura grave porque ele está em alta temperatura só dá uma mexidinha aqui nessa pipoca e já fica pronto para mexer eu vou jogar um pouco aqui nessa vasilha porque ficou muito cheia para que venha ficar bem envolvido aqui esses caramelo ou melhor o caramelo que despejei assim que despeje você vai notar que rapidinho ele vai secar e ficar bem crocante dá até para ouvir o barulho da crocância que fica porque logo ele cristaliza vou desligar aqui e já volto com vocês assim ficou a nossa pipoca de caramelo espalhei bem eles por aqui observa que está um dourado suave não tem gosto de queimado porque o fogo foi controlado para fazer essa pipoca e vou pôr sal na outra que é de sal porque eu fiz duas bacias de pipoca em uma mesma caneca no mesmo momento aqui está a outra pipoca vou acrescentar o sal nela o sal aqui é a gosto você coloca o quanto você quiser é só colocar e mexer bem já chegamos no final de mais um vídeo que Deus possa abençoar grandemente a sua vida até um próximo vídeo se Deus assim o permitir a nossa não que eu a eu 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 Obrigado.